Música Cantar o sorriso meu E sabe do que vou dizer Um pequeno gesto, um olhar É capaz de perder Basta o sorriso teu E eu me sinto tão feliz Nem você assim tão afeto É tudo o que eu sempre quis Em teus sonhos eu conheci Os teus segredos valer Nos teus cantos eu adormeci No teu amor me encontrei Os teus passos bendita eu segui E a Jesus me encontrei Mãe, minha mãe Mãe, minha mãe Mãe, minha mãe Mãe, minha mãe O tempo parto Não pode voltar Mãe, minha mãe Que queijar não tem pra me dar Mas teu amor É um presente de Deus Que o ouro não pode comprar Mãe, minha mãe Mãe, minha mãe Mita, minha mãe Marca o sorriso meu O que estou de bem O pequeno gesto, o meu olhar É capaz de perceber Mas dá um sorriso seu E eu me sinto tão feliz Se você é assim tão perto É tudo que eu sempre quis Os teus sonhos eu conheci Os teus segredos valem No teu canto eu adormeci No teu amor me encontrei Os teus pazes eu fiz e eu dei E a Deus me entreguei Mãe, minha mãe Ainda vem ação, sou de vida Mãe, minha mãe O tempo passou, não pode voltar Mãe, minha mãe Riqueza não tem pra me dar Mas teu amor é um presente de Deus Que o ouro não pode comprar Mas teu amor é um presente de Deus Que o ouro não pode comprar Mãe, minha mãe Mãe, minha mãe Mari Mãe Mãe